Transnotícias Transamérica O seu primeiro programa Momento insight do livro das atitudes criativas Atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz Conhecer os outros é inteligência Conhecer a si mesmo é sabedoria de verdade Lao Tzu Avalie-se com realismo Há uma parábola que conta de um grupo de animais Que decidiu fazer algo significante Para resolver os problemas do mundo novo Para isso organizaram uma escola Eles adotaram um currículo de atividade Que incluía corrida, escalada, natação e voo Para ficar ainda mais fácil de administrar o currículo Todos os animais se matricularam em todas as matérias O pato era excelente em natação De fato, melhor do que o seu instrutor Mas conseguia apenas níveis suficientes no voo Era muito ruim em corrida Por ser lento na corrida Ele tinha que diminuir o horário da natação E ficar depois da aula para praticar Isso causou sérios danos Às membranas natatórias de seus pés E assim ele se tornou apenas um médio em natação Mas o médio era bastante aceitável Assim ninguém se preocupou com isso Exceto ele mesmo, o pato O coelho começou como o primeiro em sua turma de corrida Mas desenvolveu uma contração nervosa nos músculos da perna Por causa do enorme esforço na natação O esquilo era excelente em escalada Mas encontrou constantes frustrações na classe de voo Porque seu professor o fez começar os treinos a partir do chão Ao invés dos topos das árvores Ele desenvolveu alguns problemas musculares Por causa do esforço excessivo E assim ficou só com nota C em escalada e D em corrida A águia era aluna problema E foi severamente disciplinada para ser não conformista Nas aulas de escalada Ela batia a todos chegando o primeiro no topo das árvores Mas insistia em usar seus próprios métodos para chegar até lá Resumo da ópera Cada criatura tem seu próprio conjunto de capacidades Nas quais são excelentes por natureza A menos que sejam forçadas a preencherem um molde no qual não se encaixam Quando isso acontece, frustração, desânimo e até mesmo culpa Trazem mediocridade geral ou completa derrota Um pato é um pato e somente um pato Ele é feito para nadar, não para correr ou voar Certamente não para escalar Um esquilo é um esquilo, só isso Retirá-lo do seu forte à escalada Esperar que nade ou voe O deixará louco Águias são belas criaturas no ar Mas não em corrida a pé E a verdade para as criaturas da floresta é verdade também para os humanos Você tem que ser o melhor você que você puder Você não poderá ser o melhor outro que você vê Você deve ser o melhor você Se você foi feito um pato, seja um bom pato Nade com um pato Seja excelente em nado com um pato Mas não tente modificar sua forma só porque Corre cambaleando ou agita suas asas Pois não conseguirá voar muito bem Além disso, se você é uma águia Pare de criar expectativa Quanto aos esquilos voarem Ou quanto aos coelhos construírem Os mesmos tipos de ninho que você Seja uma melhor águia A melhor autoconfiança é baseada em uma avaliação realista De todas as nossas habilidades Só essa avaliação será capaz de iluminar os caminhos Para a realização pessoal Portanto, relaxe, aproveite sua espécie Aproveite seu potencial Explore seu potencial Revele todo o seu potencial Seja o melhor você Cultive suas próprias capacidades Seu próprio estilo E pare de comparar Seja feliz sendo você mesmo Existe bastante espaço na floresta Para todos os tipos Texto adaptado do livro Fênix de Daniel Carvalho Luz E parte dos textos do Fênix Estão sendo lançados também Deverão chegar ainda para este fim de ano Daqui a alguns dias Cheirá o texto em CD Inspiração Textos de Daniel Carvalho Luz Com interpretação dele Eu estou lendo esse que vos falo Propósito ontem a gente começou os contatos Através do 3014-0444 3014-0444 Que é o nosso telefone de contato Para você adquirir a Agenda Atitude 2012 E também o livro Feliz Dia Novo Acorde Filosófico Mensagens para começar bem o seu dia O livro e CD Se você ligar agora No 3014-0444 Mesmo que você não seja atendido O seu telefone fica registrado E você que não foi atendido Que você ligou ontem O pessoal do atendimento Vai entrar em contato com você Para você garantir Esta série limitada Uma série presente Uma série Tipo um papel Puxei uma série muito colorida E com o CD do livro Feliz Dia Novo E a Agenda Atitude 2012 Nas opções vermelha e preta E também hoje deve ir para o ar No site As qualificações Da Agenda e do livro Feliz Dia Novo Mas você pode ligar E garantir o seu A série limitada Feliz Dia Novo E da Agenda Atitude 3014-0444 Vamos ouvir a Cristina Aguilheira Desde o início